Estamos aqui na rua Dom José Laruenço, onde aconteceu o deslizamento de terra e, graças a Deus, não foi acontecido o pior, não houve vítimas, pois as autoridades já vinham tomando atitude, providências, gente tirada das famílias aqui nesta área. Muitas casas já estavam sendo desocupadas e, assim, graças a Deus, a gente tem aí um momento triste, mas, ao mesmo tempo, alegre, porque nós não tivemos vítimas fatais, apenas perdas de bens, o que já era esperado. Aqui foi até onde ainda ficou a casa. A gente vê a situação aqui, que é muito caótica, muito caótica, muito problemática, mas nós temos aqui a certeza de que as pessoas vão ser abraçadas pelos poderes públicos para que possa ser solucionada toda essa situação. Ok? E aí E aí Obrigado.